da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita os deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Está bom, obrigada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a defesa dos direitos humanos dos advogados, em especial os criminalistas, bem como iniciativas no âmbito da administração pública para garantir a segurança e o livre exercício da atividade, considerando os inúmeros crimes cometidos contra advogados no início de suas funções. e receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. A gente da reunião compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição de número 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes da reunião e eventos de qualquer natureza promovidas por essa casa que evitem seu pronunciamento abordar temas eleitorais ou que caracteriza pedido de voto. Pela ordem, deputado Betão. Obrigado, deputado. Eu queria cumprimentar todos os convidados e convidadas dessa audiência pública. Eu tenho um atendimento para fazer agora no meu gabinete, não vou poder ficar aqui, mas eu me comprometo a assistir pelo YouTube a audiência pública para me interar do assunto. Está, presidente? Então, vou me retirar. Obrigada. Obrigada, deputado Betão. Bem, estão presentes os seguintes convidados. Essa audiência vai tratar... Está, daqui a pouco. Vai tratar das violências sofridas, denunciadas, já processadas por advogados criminalistas, especialmente os advogados criminalistas, que têm levado a óbito no Estado de Minas Gerais. E a organização, a associação dos advogados nos procuraram justamente para tirar encaminhamentos positivos para enfrentar essa situação. Então, para compor a mesa, eu convido a senhora Sabrina Silva Machado, coordenadora das relações com o Instituto de Justiça da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Bem-vinda, Sabrina. O tenente-coronel da PMI, da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Henrique Vitor Soares, chefe do Centro de Gerenciamento e Análise de Dados da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o coronel Rodrigo Piaz de Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Bem-vindo, tenente. Obrigado. Júlio Wilker, delegado de Polícia e superintendente de Investigação da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, representando Letícia Batista Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e delegada de Polícia. Bem-vindo, Júlio. Luciano Santos Lopes, membro do Departamento de Ciências Penais da Federação Nacional do Instituto dos Advogados do Brasil, representando Felipe Martins Pinto, presidente e membro da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados. Luciano? Para compor a mesa com a gente, bem-vindo. Leonardo Augusto Marinho Marques, presidente do Instituto de Ciências Penais. Bruno Dias Cândido, presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminais de Minas Gerais, Anacrim. Bem-vindo, Bruno. Marcelo Ladeia Collen Guterres, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da UAB. Marcelo, bem-vindo. Bernardo Simões Coelho, vice-presidente da Associação Nacional de Advogado Criminal da Anacrim. Bem-vindo, Bernardo. Alguns convidados ainda não chegaram. Se chegarem, a gente compõe a mesa com eles. Bem-vindo. Então, o objetivo dessa audiência é debater a defesa dos direitos humanos dos advogados, especialmente dos criminalistas, bem como as iniciativas no âmbito da administração pública para garantir a segurança e o livre exercício da atividade, considerando os inúmeros crimes cometidos contra advogados no exercício de sua função. É o descumprimento, inclusive, de prerrogativas dentro do sistema prisional. Eu sei muito bem o que é isso. A advocacia é uma profissão essencial à administração da justiça, sendo exercida por pessoas que se dedicam à defesa dos direitos e interesses dos seus clientes. No entanto, advogados e advogadas estão sujeitos a diversos tipos de violência, muito diferente entre homens e mulheres, que podem ocorrer em razão do exercício da profissão. Essa violência pode ser física, moral, patrimonial, ou mediante ameaça ou coação no curso do processo, que pode ser praticada por clientes, partes contrárias, testemunhas, autoridades públicas ou qualquer outra pessoa. A violência contra advogados pode causar uma série de danos à sua integridade física, moral, patrimonial, psicológica, além de prejudicar o exercício da profissão e colocar em risco a vida do profissional e de sua família. No estado de Minas Gerais, nós vivemos um cenário preocupante. Inúmeras situações de violência sofrida e casos recentes assassinados de advogados e advogadas no exercício da atividade profissional. Foram três casos registrados no último mês. Precisamos pensar em respostas, e por isso são bem-vindos aqui, governo do estado, polícias, judiciário, membros do MP, a garantia do exercício profissional dos advogados e advogadas criminalistas. Precisamos discutir a causa e soluções para a escalada de violência contra advogados. Eles não podem ser desestimulados da profissão. Vemos isso de forma muito explícita, em decorrência do exercício de suas funções. A violência institucional, muitas vezes praticada por policiais, agentes penais e até mesmo juízes e promotores, desrespeitosos. Vemos isso filmado, áudio, vídeo. Então, nada do que estamos dizendo esbarra... Não tem provas de que isso acontece. Falta de segurança no exercício. Precisamos pensar isso. A entidade clássica está aqui, mas, principalmente, o estado é responsável pela segurança das pessoas. Bem-vindos. A ausência de uma delegacia específica é uma demanda dos advogados que consigamos, inclusive, dar tratamento com agilidade às denúncias, porque é grave, é uma perseguição política, eu costumo dizer isso, porque precisa compreender a diferença de uma violência sistemática que acontece em territórios vulnerabilizados e a perseguição a pessoas que atuam no campo dos direitos humanos, da defesa de pessoas e no cuidado com pessoas. Isso é violência política e precisa ser tratado pelo estado, apresentar alternativas. Então, seguindo aqui, vamos abrir nossa audiência, ouvindo primeiro o senhor Bruno Dias Cândido, presidente da Associação Nacional de Advogado Criminal, de Minas Gerais, Anacrim, e eu vou também orientar o tempo de fala. Cinco minutos, a mesa é grande, é importante abrir o microfone para quem veio, então, para conseguirmos também dar uma réplica depois, porque vocês vão ouvir o governo do estado, ouvir as polícias. Então, cinco minutos para a sua exposição, Bruno. Eu agradeço. Boa tarde a todas e todos aqui presentes nessa audiência pública, é importantíssima a audiência pública. Eu gostaria de pedir, vênia, tendo em vista o exíguo tempo para manifestarmos, de cumprimentar todas as autoridades que compõem essa mesa, na pessoa da deputada estadual Andréa de Jesus, e na pessoa de vossa excelência, deputado, agradecer à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e toda a Assembleia, por protagonizar essa audiência pública tão relevante, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Porque, que fique bem registrado, o advogado é indispensável à administração da justiça, isso está previsto no artigo 133 da Constituição da República, e isso tudo, e todas as garantias, direitos e prerrogativas que ele tem no exercício profissional, é para que o cidadão que é defendido pelo advogado tenha a melhor prestação judicial. Eu digo isso por quê? Porque é uma audiência pública de interesse da sociedade, que é o principal interessado no fortalecimento da advocacia, para que possamos ter aí uma cidadania efetiva. Infelizmente, deputada, colegas, e eu peço vênia aqui para cumprimentar todos da ANACRI, a Associação Nacional da Advocacia Criminal, na pessoa da doutora Marcela Apocalipse, presidente da Comissão de Estudos de Violência Doméstica, e agradecer o apoio e a luta combativa nesse momento tão complicado para nós da violência contra o advogado no exercício da profissão. Infelizmente, eminente deputada, colegas e autoridades aqui presentes, nós estamos vivendo um péssimo momento no tocante à segurança do advogado no exercício profissional. Inúmeros crimes diariamente praticados contra o advogado em razão do exercício profissional. Não é contra o advogado. É contra o advogado no exercício profissional para tentar calar, intimidar e fazer com que a justiça não seja efetivada. E, infelizmente, algumas medidas foram tomadas e todas se apresentaram inócuas, porque o que nós presenciamos hoje no dia a dia é o aumento expressivo dessa violência contra o advogado no exercício profissional. Como muito bem dito, infelizmente, Minas tem protagonizado esta violência. Nós tivemos um advogado que foi queimado em Sete Lagoas e outro que foi fuzilado aqui na região metropolitana em decorrência do exercício profissional. Minas protagonizando, infelizmente, essa situação lamentável que não pode prosperar. Daí, parabenizar e enaltecer essa iniciativa para chamar todas as autoridades, não só a Associação Nacional da Advocacia Criminal, o Estado, o Ministério Público, todos os órgãos envolvidos na prestação adicional, para que possamos, humildemente, sem querer ser dono da razão, apresentarmos e debatermos propostas para que essas violências praticadas contra o advogado no exercício profissional cessem imediatamente. Infelizmente, o que nós estamos presenciando, e nós tivemos várias reuniões internas no grupo da nossa associação, é que o que a sociedade está vendo é o resultado final. Um advogado que foi assassinado, o outro que foi queimado, mas, no dia a dia, inúmeros recebem ameaças em decorrência do exercício profissional. E essas ameaças, muitas das vezes, não são sequer apuradas, e vão se agravando e podem ocasionar o assassinato dos advogados. Daí uma proposta muito relevante para nós, e, cara, que gostaríamos que fosse debatida pela sociedade, que é a criação da delegacia especializada de prevenção e combate ao crime contra o advogado no exercício da profissão. Porque não basta apenas reprimirmos. Olha, houve o assassinato do advogado, vamos lá, tem que punir de forma exemplar, célebre. Mas existem inúmeros crimes praticados contra o advogado no exercício da profissão, que não são apurados, ou são apurados de forma amorosa, e que acabam, essa amorosidade, acabam ocasionando o mal maior, que é o crime bárbaro que nós estamos presenciando. Então, nós estamos aqui, humildemente, nos colocando à disposição da sociedade, das autoridades, para que possamos debater, para que Minas não protagonize mais esses lamentáveis episódios que estão acontecendo, e para que tenhamos medidas concretas e inovadoras, de fato, para que isso não volte a acontecer. Porque apenas repudiar, apenas emitir nota, demonstrando que lamentamos, isso não tem solucionado os problemas. Nós precisamos de medidas efetivas. Uma dessas medidas que nós propomos de forma concreta é a criação da Delegacia Especializada de Prevenção e Combate ao Crime Praticado contra o advogado no exercício da profissão. E inúmeras outras medidas também são por nós defendidas. Inclusive, há no Congresso Nacional um projeto de lei, uma situação que visa a concessão do pó de arma de fogo ao advogado, para que ele possa ir, através da isonomia, junto com os demais órgãos que assim têm, Ministério Público, Magistratura, Polícia Civil, para que eles possam, de fato, gozar desse benefício. Por quê? Porque nós somos indispensáveis à administração da justiça e, principalmente, a advocacia tem se mostrado atividade de risco. Então, contem com a Anacrim. Precisamos levar à frente esse debate. Já extrapolei o meu tempo, mas nós estamos aqui colocando à disposição para que possamos fortalecer a advocacia e a cidadania. E, por consequência, muito obrigado. Obrigada, doutor Bruno. Que bom que o senhor já conseguiu elucidar bastante o que está acontecendo, demonstrar que vocês estão organizados e têm propostas para solucionar. Cabe agora o Estado aqui mostrar para nós como que nós conseguimos dar vazão para essas demandas. Vamos ouvir agora o senhor Bernardo Simões Coelho, vice-presidente da Associação Nacional de Advogado Criminal de Minas Gerais. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas advogados, o que faço na figura do doutor Bruno Cândido, advogado, presidente da Anacrim. E gostaria também de cumprimentar todas as autoridades e os membros dessa Casa Legislativa na figura da deputada Andréa de Jesus. De que essa passagem já é a segunda vez que a deputada se dispõe, através da Comissão de Direitos Humanos, a nos socorrer a pedido da Anacrim. A segunda vez que a gente precisa, da primeira vez que a gente a procurou, foi porque estava tendo uma série de agressões e abusos contra a integridade física de advogados que se encontravam presos no presídio de Uberlândia. E hoje, dessa vez, por causa desse aumento da violência, com dois assassinatos muito recentes e muito brutais, um advogado foi queimado em casa, advogado que eu não conheci pessoalmente, mas é pai de uma querida colega, querida amiga, Denise Maldonado, que até hoje está completamente em choque pelo que aconteceu. e com a, não diria que ineficácia, mas com a dificuldade que eles tiveram na fase de inquérito, porque a família como um todo, e os advogados contratados pela família, acreditam que a investigação deveria ter assumido outros aspectos, deveriam ter sido investigados outras pessoas com possível participação, enfim. Não era o meu ponto falar especificamente desse homicídio, porque o homicídio do nosso outro colega, Pedro, que a maioria de vocês conheciam pessoalmente, eu também conhecia pessoalmente, ele foi fuzilado, foram disparados contra ele mais de 20 tiros na porta do fórum enquanto ele estava fazendo o seu trabalho. Enfim, a minha fala aqui hoje, ela busca essencialmente se dirigir às autoridades públicas, representantes das polícias, representantes do Estado, representantes do Poder Judiciário, da Casa Legislativa como um todo. Porque, por mais que eu acredite que sim, a gente precisa de tomar algumas medidas concretas no âmbito de criar uma segurança maior, de diminuir a criminalidade, e que isso tudo... E que até, às vezes, a maneira como o advogado, hoje em dia, se posiciona em alguns aspectos, em alguns momentos da vida pública desse advogado, podem estar aumentando esse risco que ele sofre de violência. Eu também acredito que, não só através do discurso, mas que através das ações, das atitudes que a gente tem visto por parte de autoridades públicas, em especial membros do Poder Judiciário e membros da polícia civil, polícia federal, polícia militar, nenhuma em especial, membros das forças de segurança do Estado, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para com advogados, tem prejudicado demais a imagem que o advogado tem com o seu cliente, com os cidadãos. E isso acaba expondo o advogado a um risco maior. Na medida em que a gente vê um deputado estadual, que a gente vê um deputado federal, que a gente vê um juiz, um desembargador, um promotor de justiça, um policial, falando que advogado é defensor de bandido, e isso machuca a gente violentamente porque abre um espaço para que o advogado passe a ser entendido como se fosse parte da criminalidade e não parte da justiça, como se o advogado fosse parte do problema e não parte da solução, e isso gera uma resposta violenta da sociedade para com o advogado. Às vezes, quando a gente ganha uma causa, a gente ganha uma causa contra alguém. Não quer dizer que a gente é inimigo daquela pessoa, não quer dizer que a gente está ajudando um bandido, não quer dizer nada disso, só quer dizer que a gente está fazendo o nosso trabalho, que é principalmente de defender as liberdades individuais e garantias constitucionais dos nossos clientes. É isso que a gente faz. E, na medida em que a gente vê policial batendo em advogado, porque o advogado estava fazendo o trabalho dele, advogado saindo algemado de uma delegacia na qual ele foi para defender um cliente, advogado que, às vezes, vai discutir com o PM, que vai discutir com um policial civil, aliás, talvez pela minha fala não fique bem claro, mas eu tenho nada, além de respeito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. É óbvio que eu entendo que essa conduta não acontece com todo mundo, nem é generalizada e nem é incentivada pelas instituições, muito menos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Eu estou dizendo que... Mas é fato que isso acontece. É fato que, às vezes, policiais prendem advogados no meio da rua que foram lá para acompanhar um flagrante. Eles prendem, eles algemam, eles enforcam e sufocam o advogado, passando, assim, para a população a imagem de que o advogado pode e deve ser tratado com violência. Esse discurso que, contrário ao advogado, contra o advogado, que, diga-se de passagem, eu nem acho que nasceu na polícia, eu acho que nasceu no judiciário, fortalecido na Operação Lava Jato e no Lava Jatismo, que dominou o poder judiciário até pouco tempo atrás. Mas, iniciado antes... Eu queria só concluir, deputada. Três minutos. Eu consigo concluir. Isso porque eu falei que eu não ia falar nada. Enfim, é por isso que a minha fala hoje, ela se direciona às autoridades públicas, porque eu gostaria de acreditar que a gente pudesse trabalhar junto para criar alguns códigos de conduta para a polícia militar no trato com o advogado. Algumas exigências para o policial. E efetivo, todo mundo estuda direito, a gente sabe que não existe lei sem sanção. E ser criada também uma sanção para o agente público, para o agente policial, que venha a ferir a integridade dos direitos dos advogados, das prerrogativas dos advogados, porque eu acho que isso é mais efetivo do que qualquer porte de arma para advogado, que, aliás, eu acho que é absolutamente ineficaz e contraproducente, mas, enfim, eu acredito que é mais efetivo do que qualquer coisa. A gente trabalha com linguagem, a gente trabalha com discurso, então a gente pode e deve exigir uma melhoria na linguagem e no discurso, mas também das ações, das ações às quais nós somos vítimas no nosso cotidiano, das autoridades públicas. A gente vai encaminhar a essa comissão, depois, uma lista de opções que a gente acredita que seriam bastante eficazes, coisas para a gente encaminhar para a polícia civil, para a polícia militar, também para o Poder Judiciário e para a própria OAB, porque eu acho que a OAB também tem que fazer a parte dela, o advogado também tem que começar a fazer a parte dele na sua própria segurança, nesse trabalho de trazer de novo a classe para aquilo que já foi outrora, para aquele respeito que o advogado já tinha no passado. gostaria de falar muito mais, mas eu sempre gosto de falar mais, então eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez, agradecer à deputada, agradecer a presença de todos, e podem sempre contar com a Anacrim, porque a gente está aqui trabalhando cotidianamente para melhorar a vida da edificação criminal no Estado de Minas Gerais. Obrigado a todo mundo. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Bernardo. É um desafio mesmo a gente controlar o tempo. É bom para a audiência não ficar exaustiva, para quem está assistindo, a gente não perder pessoas que podem contribuir. Mas eu imagino sempre o lugar da vítima. A gente precisa desabafar. O que está vivendo é muito grave, pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Então, de fato, eu reconheço que a gente precisa também ter espaço de fala. Vamos ouvir agora o Leonardo Augusto Marinho Marques, presidente do Instituto de Ciências Penais. É cinco minutos. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu queria, na pessoa da deputada Andréa de Jesus, cumprimentar toda a mesa de uma forma mais célere em razão do tempo, para que a gente possa otimizar. E cumprimentar aqui tantos amigos e colegas advogados, companheiros de advocacia de longa data. Apesar de a gente estar entre amigos, o motivo que nos traz aqui hoje é um motivo absolutamente inaceitável. Nós estamos aqui para repudiar de forma veemente o assassinato cruel de dois colegas no exercício da profissão. O Instituto de Ciências Penais é um instituto que completa esse ano 25 anos, que em sua formação histórica sempre contou com promotores, juízes, policiais, professores e, essencialmente, advogados. Então, essa é uma causa muito cara para o ICP, e eu venho aqui me apresentar na condição também de advogado. Eu não conhecia o nosso colega que faleceu primeiro, conhecia somente o advogado Hudson Maldonado, e é inaceitável a gente estar aqui, repito, em razão desse motivo. Mas, por outro lado, a Comissão de Direitos Humanos é exatamente o local apropriado para que a gente venha lembrar que não há como falar de direitos humanos, seja no seu perfil histórico, seja no seu caráter de universalização após a Segunda Guerra Mundial, sem encontrar, desde os seus elementos mais embrionários, uma relação histórica com o processo penal, com as garantias do devido processo. E eu estou resgatando esse vínculo primário para poder lembrar aqui, em plenário, que não é possível falar de direitos humanos sem processo penal, não é possível falar de processo penal sem direito de defesa, e não é possível falar de direito de defesa sem o advogado criminal. O advogado criminalista é aquele que, dentre aqueles da classe do advogado, que faz a interlocução entre o cidadão e o poder público de uma forma mais presencial, porque todo o nosso relacionamento, ao contrário dos advogados cíveis, é com o poder público, é com a polícia militar, é com a polícia civil, é com o Ministério Público, é com a magistratura, e somos nós que carregamos essa missão de trazer os direitos daquele que, geralmente, em razão de estar sendo acusado pela prática de um crime, parece muitas vezes ter perdido todos os seus direitos. Isso representa nos momentos mais sombrios da história. Presente na época da Inquisição, presente na época do nazismo, presente na época do fascismo. Então, o que nos traz aqui hoje é o fato de nós defendermos todo esse conjunto que é inerente aos direitos humanos. Vou repetir. O processo, as garantias, a defesa e o advogado criminal. Então, eu quero fazer curso aos advogados que me antecederam antes, o Bruno Cândido e o Bernardo Coelho, para que nós tenhamos essa voz firme aqui no plenário, o nosso repúdio seja ouvido, e fazer coro para que nós possamos pedir providências urgentes, deputados, porque isso não pode se repetir mais. Eu vou ser breve e agradecer a todos a oportunidade de falar. Obrigada, doutor. Vamos ouvir agora o senhor Luciano Santos Lopes, membro do Departamento de Ciências Penais da Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil, representando o senhor Felipe Martins, presidente e membro da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados. Boa tarde. Eu cumprimento a mesa na pessoa de vossa excelência, deputada Andréa de Jesus. Boa tarde à plateia, aos presentes e às presentes. Alguns dados interessantes de uma pesquisa que foi apresentada em maio desse ano. Qual a espécie de violação de prerrogativas, e nós estamos falando aqui de violência policial, de violência contra o advogado, me perdoem, me perdoem. Honorários, desrespeito, agressão, calúnia, abuso de poder, agressão, honorário de sucumbência, dificuldade de comunicação, dificuldade de negação de acesso a inquérito, honorário em geral. Outros prefiram não responder. Nós estamos falando aqui de violência contra o advogado, e pusemos o mote do advogado criminalista, e isso representa 6% das violações de prerrogativas anunciadas. 24% dessas pessoas entrevistadas, foi o universo de 20 mil advogados, foram à ordem dos advogados representar. Tem alguma prerrogativa de honorários? Enfim, outros dados que não nos importam. Receber o apoio da UAB, não 23%, sim 23%, prefiro não responder 54%. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos focando muito na consequência, o ato de violência contra o advogado, que nós aqui não conseguimos identificar. Bruno, Bernardo, Leonardo, apresentaram questões de casos concretos, que tudo leva a crer que foi praticado como alguma retaliação de particulares contra o serviço prestado, de alguma maneira. Nós estamos respondendo a consequências, mas nós não estamos entendendo quais as causas e como prevenir isso. Eu não acredito, definitivamente não acredito, na violência para combater violência. Ela existe de uma forma racionalizada, o professor Leonardo acaba aqui de nos dar uma pequena aula daquilo que estuda uma vida inteira, processo. Mas, para chegarmos lá, eu acho que nós temos que testar outras formas de resolver problemas, porque, senão, nós vamos ter cada vez mais soluções retardadas para essa etapa de punição. Porque uma morte de um profissional não tem reparação, a violência praticada não tem reparação, muitas das vezes. Então, a minha sugestão é que nós comecemos, presidente, a buscar também as fontes disso. De onde saem essas violências? Nós temos algum infograma, algum dado estatístico dizendo que saem de onde? De autoridades, de particulares, de vingança, de atos praticados por A, por B, por C, à noite e de manhã, etc., etc. Nós precisamos mapear de onde isso acontece, porque, senão, nós vamos continuar a tentar suplantar essa chaga que é o exercício de uma profissão tão incompreendida, mas tão bela quanto, nós não sabemos o porquê isso acontece. Nós temos pistas, nós temos achismos e nós temos punições. Mas a sugestão que trago, presidente, é que nós comecemos, sem descartar punição, óbvio, 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 não se trata disso, não se trata de afastar, mas eu acho que nós precisamos atacar numa ponta inicial, nós precisamos tentar entender de onde isso surge. Tocar em uma ferida, peço desculpas a todas e todos aqui, tocar em uma ferida ética da advocacia, será que, em algum momento, falhamos eticamente? o que não justifica violência nenhuma. Cris. E será que falhamos em alguma dessas situações? Será que nós não precisamos mudar culturas também? Então, a sugestão, presidente, que trago é a de que, para além da cultura da punição, nós comecemos a trazer uma outra cultura de debate institucional ou interinstitucional, para sabermos prevenir, para não precisarmos punir. Evidentemente, para fechar, eu não estou a sustentar que não se puna, tem que se punir, e, severamente, na medida da responsabilidade, aquele que ofende a racionalidade de um trabalho profissional, como todos os trabalhos. Mas eu sugiro essa menção. Presidente, muito obrigado. Obrigada, doutor. Só trouxe um conjunto de dados de uma pesquisa, se puder deixar com a Comissão de Direitos Humanos, para nós, ao fazermos os requerimentos para os órgãos que não vier, por exemplo, o MP não está presente, nós possamos encaminhar a sua pesquisa. Mas eu acho que, talvez, quando nós formos ouvir a polícia civil, vai ser importante nós sabermos como andam as investigações, porque, de alguma forma, nós também descobrimos a origem da violência, a partir dos autores, a motivação, se a pessoa já responde processo, quem é o autor dessas violências, vai ajudar nessas perguntas que o senhor trouxe de forma muito sábia. Nesse momento, nós vamos abrir, quebrar um pouco esse diálogo com a mesa, e vamos trazer dois, dois advogados que vão dar testemunho. É a Paula Ferreira de Almeida, Marzano, advogada e também membro da NACRIM. Está aí a Paula. Pode usar o microfone ali embaixo. Sugeri três minutos. É um tempo menor que a mesa. Mas fique à vontade. Boa tarde a todos. As honrarias devidamente feitas, então, eu vou dispensar devido ao tempo, que é exíguo. Deputada, muito obrigada por nos receber. Bom, pessoal, eu vim aqui a pedir da NACRIM para dar um depoimento a respeito de algumas situações em que eu vivi enquanto advogada desde o início da minha carreira. Se eu fosse relatar tudo o que eu já vivi, eu não sairia daqui hoje. Então, eu vou tentar resumir os que foram, para mim, no meu entendimento, mais graves. Há mais ou menos uns 18, há 20 anos atrás, eu assumi a advocacia de uma pessoa que era muito polêmica, muito aguerrida e combatia muito o sistema. E eu também tinha essas características na época e eu comprei a briga dessa pessoa e resolvi lutar em defesa dos direitos que ele defendia. E fui muito perseguida, muito. E até hoje eu sofro a perseguição que iniciou-se naquela época. resumindo muito, muito, muito resumido mesmo, aconteceram situações em que eu sequer tinha como lidar. Por exemplo, eu tinha um escritório no Barro Preto, eu tive que sair de lá e eu fui visitada por dois policiais, a paisana, obviamente, para me coagir a deixar a advocacia do meu cliente. Quem se recorda na época vai lembrar que o advogado que me sucedeu nesses processos foi vilipendiado pela polícia na residência dele. Eu acho que ele sofreu as consequências do que eu tinha começado e ele deu continuidade. Depois dessa visita da polícia, eu fui seriamente perseguida por um juiz que chegou ao ponto de eu ter que desistir de todas as ações cíveis que caíam na vara dele, porque tudo que ia com o meu nome era inadmitido ou era improcedente e isso acontece infelizmente até hoje. Culminou com uma ação de indenização por danos morais que me condenou em 300 mil reais numa época que as condenações por óbito, morte, acidentes, perda de membros era em torno de 5 a 6 mil reais. E quando eu falo isso e a condenação foi absolutamente fora de parâmetro porque foi 300 mil reais, eu falo isso no sentido de que a gente, enquanto advogado, não tinha suporte nenhum e não tem até hoje de órgão nenhum que possa nos defender nessas violações. É claro que uma ação cível tem toda uma característica diferente do que a gente está chamando aqui de crime, mas quando eu falo disso eu quero dizer que violar prerrogativas de advogado é prática de crime e é abuso de poder. Então, quando um juiz viola a minha prerrogativa de falar pelo meu cliente em nome do meu cliente e tão somente e a responsabilidade seria dele, ele está violando uma prerrogativa minha. E isso é um crime de abuso de poder. E, em decorrência desse fato, infelizmente, meu tempo acabou, mas eu gostaria de lembrar de situações em que eu vivi e que eu tive. Em defesa de algumas presas que estavam na PIEP aqui em Belo Horizonte, num período em que tinha uma autoridade presa, eu fui ameaçada por um colega porque eu estava defendendo as presas que tinham sido colocadas no castigo. Não sei se vocês vão lembrar disso, já tem uns 10 anos. Ela é irmã de uma autoridade e ela foi presa e as minhas clientes foram colocadas na cela de castigo por vários dias, no escuro, sem luz, sem nada, porque ela queria ficar sozinha no pavilhão. E, quando eu fui à televisão, na verdade, eu fui à rádio fazer essa denúncia, eu fui ameaçada por um colega e, inclusive, me ameaçou de tirar meu AB por causa disso. Quem se lembra sabe quem foi. Então, muito obrigada, obrigada por me ouvir. Tem N outras histórias a serem contadas, mas, por hoje, é só. Eu fui presa em São Joaquim de Bicas porque, segundo a inteligência do presídio, eu não era eu mesma. eu teria falsificado minha própria AB. Então, eu fui presa, fui conduzida. Quer mais? Está bom, não é? Por hoje é só. Obrigada, gente. Boa tarde. Ana Paula. Paula, não é? Paula Ferreira. Absurdos, não é? Tiago Pedrosa. Eu não sou excelência, não. Pode ficar à vontade. Só vou explicar, gente. Eu tento organizar a audiência para não ficar muito extensa, porque as pessoas depois vão deixando a audiência, mas a sirene é para vocês se organizarem concluindo. Não é para silenciar de forma alguma. Aqui é a Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde, deputado André. Acho que os cumprimentos já foram feitos. Eu não poderia expor melhor o tema que está sendo debatido nessa comissão porque os colegas que me precederam. Cumprimento a Anacrim pela iniciativa fundamental de trazer esse tema para essa casa. Em relação ao meu caso, eu acho que ele nem se compara à colega que veio aqui. Acho que ela expôs a gravidade do tema que a gente está debatendo. Eu sirvo, sirvi como defensor da ativa. Para quem não sabe, defensor da ativa é como se fosse um sacerdote. Só que, ao invés de a gente ter o dízimo ou a oferta, a gente tem o abraço e a alegria de servir a advocacia, esperando um dia receber do Estado. Servi como defensor da ativa em um caso. Fui ameaçado em razão dessa atuação que ainda não recebi. Acredito que, talvez, no plano divino eu vou receber. E tive enormes problemas eu, como advogado, produzindo as provas, entregando relatórios, tive enormes problemas para que o fato fosse investigado. Acontece um fato muito triste, às vezes, aqui nas delegacias. E isso não é uma crítica específica, doutor, mas é uma realidade sistêmica. Quando a gente vai fazer um boletim de ocorrência, a gente ouve a frase aqui não faz. Aí, na outra, também não faz. E eu, como não estou qualificado, nem como alguma minoria de alguma delegacia especializada, der a sorte de cair numa delegacia regional, onde o delegado tem muito mais dificuldade, porque os temas são muito mais diversos. Portanto, a investigação do meu caso, ou ela prescreve, ou ela para, ou ela se suspende, e isso não avança. Qual é o grande problema que a gente está trazendo aqui hoje para a comissão? É necessário, pelo colega que tombou há pouco tempo, foi fuzilado na porta de um fórum, pelo colega que foi queimado, pelos vários colegas que nós estamos acostumados a ver agredidos em razão da atuação profissional, é necessário uma delegacia especializada que possa atuar na prevenção e na repressão desses crimes. A delegacia especializada é criada quando um tema demanda do delegado e daqueles que servem na delegacia uma atividade dedicada. Por isso que nós temos uma delegacia de combate ao terrorismo, nós temos uma delegacia de combate ao tráfico de drogas, uma delegacia de combate ao sequestro. O tema da violência contra o advogado é fundamental, me parece que é um dos temas mais cruciais dentro dessa comissão que tem muitos temas importantes, mas que a maioria dos temas que essa comissão traz são trazidos muitas vezes pelos advogados quando eles vão pleitear isso perante o Poder Judiciário, quando eles virão as comissões sustentarem. Portanto, a proteção da atividade de advocacia é fundamental. E essa é uma medida que não tem impacto orçamentário. Isso é um ponto muito importante. Nós estamos pedindo que o governo desloque servidores que já existem para essa função específica. Como é feito quando se cria uma delegacia? Quando se cria uma delegacia contra a mulher, uma delegacia, desculpa, para a proteção da violência contra a violência doméstica. De mesmo jeito, nós pedimos uma delegacia especializada para combater a violência contra a atividade advocatícia. Muito obrigado a todos. Obrigada, Tiago. Um jovem advogado com muita lucidez também ao trazer as denúncias e mostrar que existe falha no próprio sistema também. Isso dificulta a atuação dos advogados e expõe uma necessidade de nós sentarmos e garantir que não só o trabalho deles, mas daqueles que são assistidos por eles, possam encontrar plenitude. O direito ao acesso à justiça está escrito na Constituição. Qualquer impedimento isso é ato de ilegalidade, seja por servidores públicos, órgãos. Então, espero que essa audiência saímos daqui com alguns compromissos, senão teríamos que fazer outras e outras. Estou sentindo falta aqui da Defensoria, do MP, que são guardiões e são parceiros dos advogados. É importante dizer. vou ouvir agora o Marcelo Collin, está aqui representando... Não, ele é o presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB. Boa tarde, cumprimento todas as pessoas, na pessoa da nossa querida presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Andréia de Jesus, quem faço questão de reverenciar por ser também nossa colega advogada, por ser uma militante há décadas de uma luta pelo respeito das minorias, inclusive a luta de defesa daqueles que estão sufocados, violados dentro das unidades prisionais, de defesa de todos aqueles que, eventualmente, se contrapõem a um lado oculto, a um lado violento do Estado e que não deveriam estar vivendo essa violência. Então, não havia lugar melhor para a gente fazer esse debate e pessoa melhor para presidir esses trabalhos. Nossa pessoa cumprimento todos os outros presentes na mesa, na plateia, inclusive vários professores aqui que faço questão de destacar também. E eu queria trazer uma perspectiva de como que a advocacia, todos sabemos, é fundamental para a defesa dos direitos dos cidadãos em geral. E essa defesa desses direitos, ela não vai existir sem que a advocacia tenha uma mínima base e um mínimo de proteção para poder se colocar exatamente contra o Estado. Quando a gente fala da advocacia criminal, como bem colocado aqui pelo professor que me precedeu, nós estamos sempre numa balança, nos opondo contra forças do Estado. Seja uma força que tem uma pretensão acusatória, seja uma força que está ali executando o trabalho de policiamento, seja investigativo ou ostensivo. Porém, a garantia e a defesa dos direitos humanos não é só uma imposição feita à advocacia que faz esse juramento de defender os direitos humanos, mas é uma função princípua do Estado. O Estado brasileiro, e aqui, nós estamos aqui na nossa casa legislativa, o Estado de Minas Gerais, tem essa obrigação. E essa obrigação de criar mecanismos para que violações de direitos humanos não existam contra a advocacia e contra qualquer pessoa que seja. Essa participação da advocacia na defesa dos direitos humanos é essencial e ela decorre da nossa própria prática cotidiana, nos menores ou maiores atos. Há pouco, estávamos em outra audiência pública, antes dessa aqui iniciar, discutindo o direito à saúde das pessoas encarceradas. E aí, a pretexto da defesa do direito à saúde, nós vemos o que essa casa denunciou como violações ao direito dos presos, como uma tomada de decisão arbitrária e pouco refletida, no sentido de encerrar, proibir o uso de cigarro dentro das unidades prisionais, sem um devido estudo de como isso vai impactar aquelas pessoas. E aí nós vamos percebendo como algumas medidas são tomadas dentro de determinados recortes, violando direitos ou atropelando, acelerando certos debates, sem que algum cuidado seja tido com os seres humanos que nós somos. A gente precisa também fazer um recorte quando a gente fala de sistema prisional e quando a gente fala de violação de direitos humanos sobre a questão racial, que é o que eu pretendo contribuir um pouco com esses trabalhos. A gente sabe que no nosso país nós temos pele-alva e pele-alvo. E as pessoas negras são alvo preferencial da violência do Estado. A gente sabe também como que no exercício da advocacia é diferente quando o nosso cliente tem uma origem social e uma cor de pele específica. Como que a violação de prerrogativa, como a violação do nosso direito, da nossa possibilidade de comunicar com ele, de acessar informações do processo, são diferentes quando nós estamos fazendo essa defesa. Assim como, presidente André, a gente sabe como que essa violação de direitos humanos ocorre quando a gente está a dizer dos direitos dos povos tradicionais, sobretudo quilombolas e indígenas do nosso Estado, que vão ter os seus direitos violados pelo Estado de forma sistemática. E aí fica a reflexão. O Estado é garantidor, mas ele também é violador. Ou seja, em nenhum momento nós colocamos aqui, e aí seria muito importante a presença do nosso secretário de Segurança Pública, que se faz muito bem representado, mas também para que fosse refletida essa questão. porque ninguém está aqui dizer que o Estado não tem que existir ou não tem que intervir. Nós precisamos muito da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal para cumprimento das suas obrigações e das determinações que foram criadas para cumprir. Mas a gente tem que também ter essa coragem e essa tranquilidade de identificar como que a gente vai fazer com que esse Estado seja cada vez mais garantidor e cada vez menos violador. porque essa busca é fundamental para o exercício da advocacia criminal e é fundamental para a nossa sociedade como um todo. Até porque nós, advogados, estamos também exercendo o nosso munos quando temos que defender um violador de prerrogativas ou uma autoridade que abusou do seu poder. Então, para concluir, eu acho que, falando um pouco do caso do nosso colega Pedro, brutalmente assassinado em Ibirité, faço questão de destacar uma questão importantíssima de quem era Pedro. Pedro era um defensor de direitos humanos. Então, nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos também defendendo a necessidade de proteção dos defensores de direitos humanos, aqueles que se colocam no fronte para fazer exatamente esse debate. Como já noticiado, Pedro era um advogado que reiteradamente se colocava contra os abusos que eram praticados dentro do sistema prisional. denunciava reiteradamente os maus tratos, as práticas de tortura, o impedimento à visitação que era imposto a determinados... Não apenas àqueles que eram seus clientes, mas aos presos em geral. Denunciava reiteradamente as precariedades do sistema prisional. E quando essa pessoa, nós ainda não sabemos, inclusive, a autoria ou motivação é assassinada, todos nós, enquanto sociedade, estamos mais distantes desse Estado mais garantidor e menos violador. Toda vez que um defensor de direitos humanos é assassinado, e a gente pode citar aqui, infelizmente, na história do nosso país, dezenas, centenas de nomes, a gente está mais distante da democracia que nós queremos ou de um Estado de proteção que nós precisamos. Então, enfim, acho que é importante destacar que nenhum desses movimentos é contra o Estado de Minas Gerais ou contra as polícias, mas é um debate necessário e um debate fundamental para que a gente construa a democracia e o Estado que nós realmente queremos. E, numa perspectiva propositiva, eu acho que seria interessante a gente refletir de que forma o programa de proteção pode ser ampliado e estar também de portas abertas com esse recorte específico do advogado que está em risco, que está sendo ameaçado ou que pratica também na condição de defensor de direitos humanos e isso coloca em uma condição de exposição especial. E também, até um exemplo do que nós estamos trabalhando com a Guarda Municipal em decorrência de um episódio de violação de prerrogativas, que a gente esteja mais próximo à advocacia em geral, à ordem dos advogados do Brasil e também à polícia, às polícias em geral, num sentido de troca e amadurecimento e formação reiterada e reciclagem daquelas pessoas, principalmente os que estão na ponta para que pratiquem de uma forma mais adequada o trato com a advocacia. A gente vem desenvolvendo isso junto à Guarda Municipal, tem sido um trabalho muito interessante, com um potencial transformador muito grande e acho que nada impede que a gente faça isso também no âmbito do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Vamos passar agora para os órgãos públicos que aqui estão. Mas eu senti falta, eu sei que você não está aqui, Marcelo, respondendo pela OAB, mas só uma comissão da OAB, mas eu sinto falta e nós vamos fazer requerimento aqui de saber como que a ordem dos advogados estão pensando para proteger os advogados. Quais os canais que eles podem utilizar para fazer denúncia, o que é feito dessas denúncias, se na ordem tem alguém que acompanha os inquéritos, porque aí o que se espera de uma entidade de classe, e eu sei que a OAB meio de sujênero, inclusive você me lembrou, lembrou muito bem aqui que eu sou advogada popular e minha luta é pelo sem terra, pelo sem teto, mas eu sinto falta, às vezes, desse cuidado da ordem em agir também. Então, quem trouxe para a gente essa demanda foi a Anacrim, mas a OAB, e aí eu recomendo o senhor que faça, leve até a OAB o presidente, pelo menos o presidente de Minas Gerais, que ele se movimente nesse sentido, que ele tem mais força do que o advogado individualmente provocar a delegacia, provocar o Estado, precisa, e eu estou sentindo necessidade disso, mas eu vou formalizar também e na hora que a gente voltar para a mesa, se quiser fazer uso da palavra para trazer algum encaminhamento, seria bom. Agora vamos ouvir a senhora Sabrina. Vamos ouvir primeiro o governo do Estado e depois eu passo para a Polícia Civil, Polícia Militar. A senhora Sabrina Silva Machado, ela é coordenadora das relações com o sistema de justiça, da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, ela está aqui representando o senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública. Cinco minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentos a todos da mesa aqui na pessoa da deputada Andréia de Jesus. Primeiramente, parabenizar pela abordagem da pauta, é uma pauta muito importante, sim, e deixar aqui ressaltado que é uma política, a pedido pessoalmente do secretário Rogério Greco, o aprimoramento, o fortalecimento da garantia do exercício da advocacia, especificamente junto ao sistema prisional. E, diante disso, ele buscou, fez o pedido que fosse identificado quais as maiores necessidades junto à atuação, tanto para garantir o exercício da advocacia, tendo também o direito da pessoa privada de liberdade ao acesso ao seu advogado constituído. E, diante disso, a gente está com várias frentes de trabalho, junto à UAB, deputada, à UAB asseccional, junto ao presidente, e, recentemente, foi implantado o sistema de atendimento, o sistema de agendamento para atendimentos advogados, junto às unidades prisionais. Então, tem um termo de cooperação estabelecido, ele foi assinado juntamente com o presidente da UAB no final do ano passado. Estamos atuando com uma comissão de padronização e construção, bem como revitalização de parlatórios, visando garantir e dar uma melhor estrutura para atendimento dos advogados. Então, já se iniciou uma construção na penitenciária de Francisco Sá. Essa comissão é atuante juntamente com a UAB, então, ela tem participação direta da UAB. Também, internamente, a gente está estudando para tentar compilar todas as normativas que tem de atuação e atendimento dos advogados dentro do sistema prisional e socioeducativo. Então, a gente tem buscado o aprimoramento, o atendimento, buscando várias frentes, identificando, é um trabalho constante, é um trabalho contínuo, de identificar quais as necessidades para aprimoramento, fortalecimento e garantia dos direitos do livre exercício da advocacia junto no sistema criminal, no sistema de justiça. vou levar para o secretário Rogério Greco essa proposta da delegacia, dessa delegacia especializada, como colocada aqui pelo doutor Bruno Cândido, com quem é um cumprimento que já atuamos junto no Conselho de Política Criminal e dos demais aqui que trouxeram também a pauta. Vou levar a proposta para o doutor Rogério Greco e estamos abertos também a qualquer outra proposta que tiver para melhorias e garantia desses direitos da advocacia. Obrigada, senhora Sabrina. Agora vamos passar para o tenente coronel da PM, Luiz Henrique Vitor Soares, chefe do Centro de Gerenciamento e Análise de Dados da Polícia Militar de Minas Gerais, que vem representando o coronel Rodrigue Piaz de Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento todos na pessoa, na excelentíssima senhora deputada Andréa de Jesus. Muito obrigado pelo convite para participar dessa pauta importante. Me solidarizo com os familiares, com os amigos das vítimas desses dois crimes terríveis que foram vítimas e os advogados em Birité e... Birité, qual que foi a outra? Em Sete Lagoas. Os advogados são essenciais para a administração da justiça e para a ordem, não é, Dudu? E para a ordem no Estado. Me chamou a atenção só à fala do doutor Bernardo Simões Coelho, que fala da relação dos advogados e policiais, na questão de legitimação dessas falsas impressões que prejudicam a relação com os clientes. Algumas falas, talvez, de policiais que não entendem o cenário, o momento ali, a necessidade do advogado conversar com o cliente. Só na hora que o senhor falou isso, eu procurei aqui na minha legislação da caverna, achei dois memorandos que falam das nossas condutas, dos nossos procedimentos operacionais padrão para tratamento do doutor com os advogados. Neles estão previstos o que está previsto na Lei 8906, que é o Estatuto da Ordem, fala aqui do acompanhamento dos clientes, fala da comunicação e acesso aos clientes, fala do respeito às prerrogativas, o segundo memorandos fala da garantia dos direitos dos advogados, fala da não interferência do policial na conversa do advogado com o cliente, e também fala de acesso aos documentos que estão disponíveis. Então, para resumir, senhora deputada, eu posso garantir que para a Polícia Militar está muito claro o que é previsto na legislação e que, nesses casos, solicita a Ordem dos Advogados do Brasil que sempre acione a PM para que a gente possa estar atualizando e melhorando essa relação com os advogados, que estamos sempre disponíveis para poder achar as melhores soluções para esses problemas. Eu coloquei aqui quatro medidas que podem ser tomadas, que é o mapeamento das áreas mais críticas, talvez tenha algum local que os advogados estejam sendo mais vitimizados, a gente pode estar fazendo um treinamento, às vezes até em conjunto nessas localidades. campanhas de conscientização e prevenção, eu acredito que já sejam feitas, essas parcerias institucionais e o monitoramento contínuo. Pode contar conosco para que a gente minimize o máximo possível esses acontecimentos. Obrigada, tenente. Esse mapeamento seria feito pela polícia mesmo, pela polícia militar. Como os advogados têm já alguma habilidade no manejo com a norma, normalmente eles já vão em corredoria, já vão em ouvidoria e às vezes nem fazem os boletins de ocorrência, então passa despercebido por nós. Então é interessante que a própria OAB estimule os advogados a fazerem os registros, procurem o comando, às vezes, porque a gente precisa, a gente é orientado por dados, se não tiver na nossa base, a gente não consegue tomar providência. A campanha também seria pela polícia militar conscientizar, ou é a campanha, talvez eu ache que todos os órgãos aqui presentes tenham o que fazer, mas a polícia está se comprometendo a fazer a campanha interna também, sempre relembrar esses memorandos para os policiais que estão diretamente, lidam diretamente com os advogados criminais. Sim, a gente pode, em conjunto com a OAB, enumerar quais são os principais problemas e estar produzindo algum material para divulgar. Ótimo. Monitoramento, talvez eu palpitar aqui, mas quando vocês falaram, quando a advogada falou que ela é do Barro Preto, eu sei que o Barro Preto tem vários escritórios de advocacia, por estar muito próximo do fórum, e eu imagino que no restante do Estado também seja assim. Então, talvez as áreas que precisam desse olho vivo da polícia, monitorando, porque é possível identificar, facilitar na identificação dos ameaçadores ou de quem pratica o crime, se tivesse as filmagens e acesso depois. Eu acho que talvez é uma sugestão deixar e monitorar melhor as áreas onde tem fórum, onde tem presídio. Em Ribeirão das Neves, o fórum e o presídio ficam muito próximos. eu moro lá. E a gente sempre vê situações em que pessoas que estão em progressão de regime morrem na porta do presídio. E são casos também como muitos homicídios que não chegam aos autores e talvez a filmagem não só inibe, mas também facilita depois identificar os agressores. Vou passar agora para a Polícia Civil. está aqui o Júlio Wilker, é isso? Delegado de Polícia, da Superintendência de Investigação da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, representando a senhora Letícia Batista, Gamboge, Reis, que é chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, deputado André Jesus. Em nome de quem cumprimento todos da mesa, todos os nossos colegas de profissão, todos os advogados. Enfim, com muita satisfação de estar aqui. Hoje, a doutora Letícia, nossa chefa da Polícia, não conseguiu vir por outro agendamento, mas eu vim até em razão da matéria. Hoje, eu ajudo a doutora Letícia na Superintendência, a minha pasta fica responsável por toda a parte operacional da Polícia Civil, atividade finalística, ou seja, todas as delegacias, territoriais, especializadas, comar, do interior ou da capital. Primeiro, eu quero ressaltar aqui o quanto a função dos senhores é importante para a justiça. Sem os senhores não existe justiça. Não tenho dúvida disso. É muito confortável para a gente expor isso, até porque a gente tem a mesma formação. Temporariamente, estamos fazendo funções diversas. mas é a mesma formação, é a mesma doutrinação e é o mesmo compromisso com a verdade, com a justiça. Os senhores podem ter a certeza disso. Eu quero aqui também registrar que o bom desempenho dos senhores no trabalho, estou falando aqui, doutor, na questão criminal, porque é o que mais correlata. O bom desempenho dos senhores na defesa dos seus clientes ou de quem precise ser defendido pelos senhores é fundamental para a polícia judiciária. É fundamental. Por quê? Com uma boa atuação do advogado, a gente consegue mais tranquilidade na busca de quê? Da verdade. A polícia judiciária, ela tem um objetivo só, descobrir a verdade. se a gente não descobre a verdade, somos incompetentes. A gente não produz culpado, a gente não acusa e a gente não absolve. Nós não somos parte dentro da justiça criminal, e o senhor sabe, nós não somos parte. Eu não quero que o fulano de tal seja acusado de um crime que ele não cometeu, ao contrário, eu não quero acusar ninguém, eu quero falar o seguinte, olha, o crime aconteceu por essa razão, nessa mecânica, com essa motivação, e os indícios, até então colhidos, mostram a autoria de determinado indivíduo. E quando a gente tem a transparência, o apoio de uma boa representatividade da pessoa que está sendo investigada, essa busca, na verdade, ela é muito mais simples, muito mais fácil e cristalina. nesse contexto, os senhores podem ter certeza, certeza que vocês são parceiros da polícia, a polícia é parceira de vocês e a gente precisa um do outro, sob pena de não ter justiça, que a justiça começa naquele exato momento ali em que o crime acontece e a gente começa a trabalhar, investigar, e os senhores auxiliando de uma forma ou de outra, seja na defesa direta do investigado, seja na defesa dos interesses das vítimas e dos familiares. Nesse contexto, eu quero aqui também ressaltar, presidenta, que os senhores podem continuar acreditando no trabalho da polícia civil. a gente teve dois eventos aqui, muito, muito tristes, são pessoas, tivemos duas mortes, covardes, covardes, primeira do doutor Hudson Maldonado, que inclusive era delegado de polícia aposentado, entendeu? Ele era delegado de polícia aposentado, aposentou e foi exercer a advocacia. ele foi brutalmente assassinado. Infelizmente, a gente não consegue reverter esse quadro, mas a polícia consegue trazer justiça ali. O inquérito do doutor Hudson foi concluído e relatado com um mês. Então, assim, as investigações foram conduzidas, a gente acompanhou pessoalmente, eu, doutora Letícia, doutora Sheila, que trabalha comigo diretamente, a gente reuniu diversas vezes com a delegada do caso, com o chefe do departamento. Posso continuar, presidente? Eu acho importante esses esclarecimentos. Então, assim, com a maior lisura, prioridade em busca da justiça. O elemento que a polícia identificou como autor está preso, está preso e vai ser responsabilizado criminalmente por isso, não tenho nenhuma dúvida. Está bom? Quanto ao do doutor Pedro, também, as investigações estão muito bem conduzidas, estamos acompanhando diariamente pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é referência nacional na investigação de homicídios, nosso departamento aqui, de Minas Gerais. Então, as investigações estão conduzidas muito bem, estão em segredo de justiça. Então, presidente, eu não posso detalhar em que pé está em razão do segredo de justiça, mas ela está muito bem conduzida e, muito em breve, nós iremos publicizar, dar conhecimento dos senhores à motivação, à autoria, todos os elementos ali que envolveram aquela tragédia. Um ato covarde, diga-se de passagem. Só para finalizar aqui, presidente, nos últimos 11 anos, 11 anos, eu acho importante a gente destacar isso, nos últimos 11 anos nós tivemos nove homicídios envolvendo advogados. Desses nove homicídios, somente dois, até então, tiveram motivação direta com a atuação. Então, todos, todos, com exceção do doutor Pedro e outro homicídio que não tem relação com o trabalho da advocacia, foram apurados, apurados, priorizados, mostrando, mais uma vez, o compromisso e a responsabilidade que a gente tem com a profissão, com o exercício da advocacia, que, atentar contra a advocacia, atentar contra o Estado de Direito, é contra a Justiça, é contra todo o sistema. Podem contar com a gente, nós iremos analisar tecnicamente a possibilidade ou não de uma criação, ou então, como a gente pode facilitar esse fluxo diante de demandas dos senhores criminais, podem ter certeza disso. nós estamos, eu não sei se é do conhecimento dos senhores, mas nós estamos com a parceria com a OAB, está sendo feita uma sala para o advogado dentro de todas as unidades de plantão da Polícia Civil, entendeu? Toda unidade de plantão vai ter uma salinha da OAB dedicada a que vocês possam exercer da melhor forma possível o trabalho, tá bom? Então, deputada, eu quero só aqui agradecer em nome da Polícia Civil, nos colocarmos à disposição para que os senhores precisarem, contem com a gente, acreditem na Polícia dos Senhores, que nós sabemos trabalhar e trabalhamos com afinco na proteção dessa garantia da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada, doutor Júlio. Nós vamos abrir agora para fazer algumas homenagens e depois nós abramos o microfone para quem se inscreveu. Acho importante aproveitar Polícia Civil, Militar, de alguma forma a OAB e o governo do Estado aqui, a Secretaria de Justiça, para vocês fazerem perguntas, não sair com dúvida, mas também deixarem sugestão e ficar livre para isso, livre para poder trazer suas indagações, sugestões e perguntar o que talvez não ficou megritado na fala deles. Agora, vou homenagear em memória do senhor Hudson Maldono, advogado criminalista. A família está aqui? Deputada, os familiares não conseguiram vir e pediram para que a gente mesmo recebesse o nome deles e depois eu entrego pessoalmente para eles. Então vocês vão receber. Obrigada. 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 E outra homenagem em memória do senhor Pedro Cacimiro. Obrigada. 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 Lê o que está escrito na placa, porque às vezes quem está em casa não conseguiu acompanhar, mas essas placas são em memória desses dois advogados que tombaram na luta, no trabalho e que nenhum minuto de silêncio, não queremos silêncio, mas, pelo contrário, queremos respostas para que isso nunca mais aconteça, mas que as famílias se sintam abraçadas com essa iniciativa, tanto da ANACRIM assinada pela Assembleia Legislativa. se puder ler, doutor Bruno ou doutor Bernardo? É uma placa da ANACRIM, em conjunto com a da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, assinada pelo doutor Bruno Cândido e pela deputada Andréa de Jesus, na qual registramos nossas sinceras homenagens aos ilustres doutores Pedro Casimiro e Hudson Maldonado, advogados criminalistas do Estado de Minas Gerais. Vamos abrir o microfone agora para a plenária. Agora, a senhora Marcela Apocalipse, é isso? Marcela, ela é presidente da Comissão de Estudos da Violência Doméstica da ANACRIM. Vou combinar com vocês três minutos. Obrigada. Boa tarde aqui a todos. Inicialmente, eu gostaria de destacar o que eu diria ser uma ironia, mas vou falar só uma grata surpresa. Estamos aqui muito falando do ambiente criminal, que no imaginário social é sempre representado por um homem. E esse espaço nos foi disponibilizado por uma mulher, a deputada Andréa de Jesus. Eu nem ia falar aqui hoje, mas acho sempre importante nós mulheres termos nosso espaço de representação num ambiente em que somos tão poucas. Aliás, eu sou presidente dessa comissão, na intenção de levantar essa bandeira da mulher se sentir à vontade num ambiente criminal. Deveríamos estar à vontade em todos, mas esse é o ambiente no qual eu milito. Então, assim sendo, já tenho 11 anos de profissão, nem sempre acho à vontade, nem sempre me sinto à vontade nesse espaço, mas a gente tem que insistir. Eu sou advogada militante nessa área de violência doméstica, na área criminal e na área de família. Então, posso falar nas duas frontes. E o que eu vejo aqui, e, aliás, fez parte do discurso de todos nós, é o desafio do advogado ser interpretado como uma extensão do seu cliente. Então, o advogado criminalista, ele não é defensor dos direitos humanos, da ampla defesa da Constituição Federal. O advogado criminalista, ele é advogado de bandido. E aqui, como advogada criminalista, ressalto, inclusive, que mesmo dito bandido, pela Constituição, ele tem que sofrer pena de privação de liberdade. Não é pena de tortura, de lesão corporal, de ofensa à sua honra, à integridade, quanto menos nós, advogados, não temos que ser penalizados também por estar na defesa dessas pessoas. Enquanto uma advogada, prioritariamente de mulheres, o que eu vejo com muito temor nessa extensão é que as instituições chancelam essa extensão. Então, digamos assim, nós, advogadas, somos muito ameaçadas, vistas como algozes dos agressores, das clientes, porque somos nós que enfrentamos, que vamos atrás da persecução penal, de uma efetiva sanção. E o que acontece é que a gente fica vulnerável à agressão desses homens também. Então, eu milito muito e a Anacrim milita comigo na intenção da gente exigir uma extensão das protetivas das clientes para as mulheres advogadas, desde que comprovada, é óbvio, essa ameaça no exercício da profissão. Milito também muito nas minhas petições, em todos os meus casos, infelizmente, o êxito nisso é raro, da proibição pelo judiciário de audiências presenciais em casos que envolvam violência doméstica, o que eu vejo como uma grande contradição. Existe um juiz, um juizado de violência doméstica, que determina a proibição, a ordem de afastamento entre o agressor e a mulher. E aí vem um outro juiz, seja da área criminal, da área de família, da área cível, às vezes, em alguma ação com o contexto de violência doméstica, porque a violência doméstica está aí perpetuando várias áreas, e obriga as partes a estarem na mesma sala de audiência de forma presencial. Não quero me estender, mas só para concluir, hoje em dia, pós-pandemia, a estrutura online, ela existe, é perfeitamente possível realizar audiências que sejam, não necessariamente apenas online, mas híbridas, de modo que a vítima possa ficar ou online ou presencial, como se determinar. Eu, inclusive, milito muito para que minhas clientes não tenham nem que abrir a câmera, porque o mero olhar de um agressor para aquela mulher que está vivendo um ciclo, sabe-se lá, Deus, há quanto tempo, já pode cercear a sua defesa e ressalto aqui que muitas vezes os juízes na decisão dizem, não, não tem por que ser online, a audiência vai acontecer no fórum, onde tem a insegurança e a presença do magistrado, que eu saiba, isso nunca impediu agressão nenhuma em ambiente de fórum ou em outro ambiente, lembrando que, embora tenhamos a segurança, sim, do fórum na sala de audiência, nos corredores e nos arredores, porque acaba que tem que ser eu a escoltar minhas clientes até os respectivos transportes e quem escolta a mim quando eu vou embora. Então, acho que são situações que temos que debater e contar com o apoio de todas as instituições, inclusive, aqui, ressalto, dos colegas advogados, que não é raro pelos corredores a gente também ouvir que é mimimi, que é coisa de mulher e etc. E, sendo coisa de mulher, porque, infelizmente, esse tema até hoje está muito restrito a um gueto, eu gostaria de estar sempre aqui disponível para todos que queiram tornar isso um debate da sociedade civil. Depois eu vou sugerir alguns encaminhamentos aqui, porque você falou que, além da violência letal que atinge os advogados, ainda tem procedimentos no tribunal que a gente pode recomendar o maior cuidado com vocês. Agora vão vir Sérgio Marcos Bittencourt Silveira, advogado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu cumprimento a deputada pela iniciativa da audiência pública e eu gostaria só de pontuar, o tempo é breve, então vou focar num ponto específico. Eu trago aqui a minha experiência como advogado, como oficial da Reserva do Exército Brasileiro e como ex-secretário de Segurança de Nova Lima. Essa discussão sobre a questão de defesa, de prerrogativa dos advogados, eu vou me atender a só um tema, na questão com respeito a acesso à arma de fogo. Sem nenhum tipo de ideologia, não é esse o objetivo, e muito menos o acesso de forma irrestrita às armas, e sim de uma forma responsável, eu chamo a atenção para o seguinte tema, quem fala pelo advogado é o advogado. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente vê determinadas entidades de classes, determinados grupos, como eu escutei aqui, não é uma crítica pessoal, mas, por exemplo, o nobre colega, ele, citando, fazer parte da Anacrim, ele fala que ele é contra o porte de arma para o advogado. Em todas as seccionais que fizeram consultas aos próprios advogados, que têm voz, se nós vivemos em um país democrático, democracia se faz com consulta, se faz ouvindo todos. não há nenhuma seccional em que pelo menos 70% dos advogados se mostraram favoráveis a essa prerrogativa. Então, o que eu queria dizer nesse ponto é que aquela pessoa que entenda que ele não quer, aquele advogado que ele entenda que ele não quer ter acesso às armas, é um direito dele. Nós que entendemos que aquela pessoa que passou por critérios, como eu disse no início, não é acesso irrestrito e liberal em geral, mas aquela pessoa que passou por esses todos os critérios, nós não queremos obrigar que um outro advogado tenha arma. Do mesmo jeito como também esperamos que aquela pessoa que não tenha preparo ou que não quis ter essa questão quanto ao uso das armas, que ele também não queira ditar para o restante da categoria. Então, isso aí é uma coisa que eu cito como muito importante. eu milito nessa área desde 2009, 2010, eu assessorei na época um deputado que era, inclusive, de Santa Catarina, Ronald Benedetti, que apresentou um projeto de lei que, para vocês terem ideia, naquele momento havia simpatia até de um governo de esquerda que defende o desarmamento e aqui nós não estamos, como é que se diz, entrando nessa seara. E aquilo ali não foi para frente porque o Conselho Federal de Advocacia, um grupo fechado, um clubinho que não é eleito de forma direta, ele foi lá e construiu politicamente para que aquilo não fosse à frente. Então, o que eu pediria à nobre deputada, mais uma vez, parabenizo e peço à senhora que sempre, quando for discutir, volto a dizer, não é nenhum, como é que se diz, eu não quero, que é só contrapor ideias, não é nada de pessoal, mas que a gente ouça sempre pelo princípio da democracia que ouçamos os diretamente interessados. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Nós podemos ter outras audiências com outros grupos, com outras presenças na mesa, com mais mulheres, com mais advogados, com advogados autônomos, que estão associados ou não estão associados, nós podemos fazer outras audiências. ouvir outras propostas que nós precisamos ter consciência de que esse número de mortes envolvendo advogados no exercício do trabalho precisa extirpar. O que for preciso para isso acontecer, nós iremos buscar a melhor solução. Essa pode ser a primeira das audiências. Depois daqui uns seis meses, a gente faz a audiência de novo, vê se os números caíram. Aí eu espero, a polícia militar vai trazer os números, a polícia civil. Mas é isso, estamos abertos para construir outros espaços. Agora vou ouvir o senhor Paulo Meira Passos, advogado, membro da Anacrim, delegado de prerrogativas da UAB 2020. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Meira Passos. Agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante como esse. a advocacia vem sendo assassinada. E o assunto é muito mais complexo do que nós pensamos. O assunto envolve também a mudança no nosso sistema de persecução penal. A advocacia como um todo precisa de discutir isso. Não me atendo aqui a aspectos ideológicos nenhum, mas nós precisamos de entender que a polícia militar do Estado de Minas Gerais vem exercendo o seu papel de forma heroica, assim como a nossa polícia civil. Vem exercendo também o seu papel de uma forma muito bem feita. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de ter um tratamento de um grupo intersetorial, que foi dito aqui por um dos advogados e eu achei muito importante, que vai fazer com que os advogados, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Delegacia de Polícia Civil, todos nós tenhamos uma participação direta para discutir esse tema. Nós temos aqui o doutor Bruno Cândido, que é presidente da Anacrim e quem decide, em última ordem, quem vai tomar as coisas, as decisões na Anacrim. E a Anacrim já se posicionou a favor de nós termos uma delegacia especializada para tratarmos da morte dos advogados que estão acontecendo e também a favorável a posse e o porte de arma para advogado. É claro, respeitando aqueles que pensam de forma contrária, mas levando em consideração a opinião democrática da grande maioria maciça da advocacia que luta por isonomia, que luta por respeito e que luta por igualdade, tanto em relação ao juiz, quanto em relação ao promotor de justiça, quanto em relação à polícia militar, pois não existe hierarquia para nenhuma dessas classes. E, dessa forma, vale a pena nós deixarmos claro e perguntar qual tem sido o papel da OAB nessa situação toda. Porque é de eventos como esses que o presidente da ordem dos advogados deveria estar presente. Nós entendemos que são eventos como esses que são muito mais importantes do que datas festivas que a ordem dos advogados tanto faz divulgação e ampla divulgação. Então, parabenizo muito, mas muito, a deputada Andréa de Jesus por estar poupando um tema de tanta relevância como essa. E a advocacia criminal não é uma advocacia que defende bandidos, que defende a bandidagem. Eles defendem, sim, os direitos humanos, defendem, sim, o Estado democrático de direito, mas aquele cidadão que optou por cometer um grave crime deve ser punido e punido com o rigor da lei, coronel Luiz Henrique, delegado, que estão aqui presentes. E nós devemos ser aliados nessa situação, porque o sujeito que deu 40 tiros numa advogada, que também é mulher, esse sujeito também deve ser punido com o rigor da lei. E podem ter certeza que a advocacia também é a favor disso. O sujeito que deu, que atiou o fogo num advogado vivo, esse bandido tem que ser punido com o rigor da lei. E a advocacia, podem ter certeza que, pelo menos, grande parte dela tem total apoio quanto a isso, obviamente, respeitando-se a nossa Constituição e o Estado de direito. Então, agradeço aqui a participação, poder dar a palavra, talvez representando aqui, parte da advocacia e parte da jovem advocacia. E agradeço a cada um de vocês por estarem propondo e promovendo esse excelente debate. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. O que aconteceu? No meio desse caminho apareceu uma outra deputada aqui. Então, eu quero dar boa tarde a todos vocês, cumprimentar todos os convidados e convidadas. Nós vamos nos ajudando aqui nas comissões. Então, deputada, estou revezando com a deputada Andréa de Jesus por alguns pequenos minutos. Então, meus cumprimentos a todos que participam dessa importante audiência. Meu nome é Beatriz Serqueira. E vamos convidar agora o advogado Guilherme Augusto Soares para as suas considerações. Cadê o Guilherme? Boa tarde. Cumprimento na pessoa da deputada Vossa Excelência Beatriz pela iniciativa da nossa deputada Andréa de Jesus, bem como cumprimento aos demais da mesa. Em especial, com muito carinho ao doutor José Wilker, sou um advogado... Júlio. Júlio, né? Júlio, viu? Júlio. Desrespeito aos nossos profissionais e penso que a questão ela pespaça um pouco, muito até, da questão de si, do homicídio que aconteceu com dois colegas recentes. Mas trago questões práticas da advocacia, que é um clamor, principalmente dos militantes da área criminal, que é o desrespeito até mesmo em presídios, que nós não temos locais dignos de acomodações enquanto esperamos para adentrarmos ao parlatório. Isso é um exemplo. Na questão do fórum também, eu acho que o advogado é uma boa questão, já que o advogado é uma questão constitucional, é uma figura indispensável à justiça, equiparado tanto à figura da polícia judiciária, da gloriosa polícia militar de cada estado, bem como juízes e promotores. Então não deveria haver um tratamento diferencial e sim isonômico no sentido de muitos advogados em casos emblemáticos terem saídas do fórum, assim como gozam autoridades, promotores, juízes, para evitar o contato muitas vezes com clientes. Chama a atenção do nosso representante, tenente-coronel, que agora me fugiu o nome, Luiz Henrique, Luiz Henrique, parabenizo pela presença, desse tratamento, muitas vezes que nos leva ao advogado como rixa entre policial militar e os advogados, no sentido de que o advogado está junto com o cliente dele, quando não, estamos assegurando apenas o direito constitucional do mesmo. E muitas vezes isso é visto pelo cliente, mal visto até com o advogado, e que leva aquela questão do cliente até a par do advogado. Então gostaria de levar isso à polícia militar, um tratamento diferenciado também, muitas vezes não é nem permitido a nós advogados conversar com o cliente. Então são questões práticas que eu vejo que vão enfraquecendo a categoria como um todo. E gostaria também de colocar na pessoa da Beatriz e da Andréia, que a OABela não se fez presente na audiência, que sejam enviadas as notas taquigráficas ou o resumo da ata da audiência pública, no sentido do nosso conselho, que está muito bem representado pelo Sérgio Leonardo, que é o cumprimento de antemão em vários setores, mas que ele possa designar uma comissão para acompanhar de perto esses casos. Lembro muito o caso emblemático em Minas. Nós tivemos o assassinato de um promotor que combatia questões de postos de gasolina, Francisco Lins Rego, e que o Ministério Público todo se uniu junto à polícia civil na questão investigativa. E peço, clamo também que a OAB faça essas mesmas vezes e possa acompanhar de perto o deslinde desses casos emblemáticos. Então, que fosse enviado um ofício para a OAB para se posicionar nesse sentido de acompanhar de perto de uma maneira célere, porque retornar o status quo anterior não vamos trazer a vida, mas vamos punir de forma exemplar para desestimular casos análogos no futuro para quem pensa igual. agradeço a atenção muito relevante à audiência de hoje. Obrigado. Eu também agradeço, Guilherme. Vamos só ouvir o último convidado, porque acho que pela dinâmica vai voltar para considerações à mesa. Pode ser? Agora é o Vitor Luquelli. Falei certo, Vitor, seu sobrenome? É Luquese. Hã? Luquese. Luquese. Isso. Então, está bem. Vitor Luquese, advogado com a palavra. Eu agradeço o direito aqui à fala e peço licença para lembrar a todos que, a despeito da OAB não estar aqui, os advogados, eles têm, em tese, a mesma posição de hierarquia do que goza o julgador e também o acusador. Agora, qual o advogado que está aqui presente ou que tem oportunidade de acompanhar depois essa audiência pública, acredita de fato que a advocacia hoje está no mesmo patamar do julgador e do acusador? A gente sabe que não está. O advogado, infelizmente, tem sido colocado em uma posição que é hierarquicamente abaixo desses outros garantidores do funcionamento do nosso Poder Judiciário. Eu vejo como interessantes as propostas que são feitas aqui, em destaque essa da delegacia especializada para o advogado, porque a efetividade da justiça enquanto princípio constitucional não serve para nada se ela continuar como um termo num papel. E a nossa Constituição não pode ser simplesmente um papel, aquilo tem que ser realmente colocado em prática. efetividade da justiça com um advogado que teme fazer a sua defesa, que teme atender o seu cliente, que efetividade é essa? Então, eu acredito que a OAB tem que ter um posicionamento mais representativo de fato, não estar aqui nessa audiência pública é sintomático do que vem acontecendo, e eu chamo atenção para isso, e chamo atenção também para essa questão de efetividade dentro da lógica do novo liberalismo que nós estamos vivendo. O Estado, infelizmente, não tem condições de arcar com tudo aquilo que era necessário para fazer a nossa defesa, para garantir os nossos direitos. Então, uma delegacia especializada, ela vai gerar custos, o que vai de contramão do que vem sendo implementado pelo governo Zema, porque é um governo que busca realmente reduzir os custos e tentar encaixar novamente o nosso Estado dentro dos trilhos da responsabilidade fiscal. Então, talvez essa proposta seja um tanto quanto romântica do ponto de vista da situação que a gente está atual. E eu acredito que nós possamos olhar para a própria defesa do advogado. E aí não é um âmbito estadual que vai cuidar disso, porque a nossa Constituição dita que é de competência federal, mas realmente é importante a gente levar esse debate da posse e do porte de armas para o advogado. Ninguém quer transformar a advocacia criminal ou qualquer outra advocacia que seja num bang-bang. Isso não é um interesse. ninguém aqui é desprovido de inteligência suficiente para propor uma coisa dessas. Mas não tem como carregar um policial militar aqui no bolso o tempo todo para que ele faça a nossa defesa. Então, naqueles momentos, por exemplo, de saída e entrada do fórum onde foram alvejados esses advogados, é triste que isso tenha acontecido, talvez uma arma na posição certa, na mão da pessoa certa, pudesse ter feito a diferença. Obrigado. Obrigada, Vitor. eu devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Andréa de Jesus dizer, Andréa, o como você é necessária, deputada, e parabenizar pela realização da audiência e deixar os meus cumprimentos a todos os convidados e convidadas, porque esse é um debate muito importante e muito necessário. Então, devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Andréa de Jesus desejando a vocês uma boa continuidade de discussões. Obrigada. Agradecer aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Tecnologia e outras coisas. A comissão dela é bem grande. Foi o banheiro, não é, gente? Tem algumas horas, estão aqui bebendo só água, mas vamos para considerações finais. Eu quero perguntar à mesa se alguém quer fazer uso da palavra rapidinho. É só uma devolutiva aqui, deputada. Na realidade, essa comissão de advogados da OAB já existe. O doutor Sérgio Leonardo já designou e a gente já fez nesses últimos dois meses umas três reuniões onde nós estamos atualizando eles no que é possível e quase com bastante tempestividade. Está bom? Advogado Marcelo. Só para... Também eu queria complementar, trazendo exatamente essa resposta para o colega, essa comissão, em ambos os casos foi formada em menos de 24 horas com colegas nossos renomados, reconhecidos na advocacia criminal por sua competência e estão acompanhando de perto essa situação exatamente no sentido de garantir que as investigações se perpassem por todos os pontos. Em relação ao que foi colocado aqui, me parece, até também acessando ao painel, vim na condição de presidente da Comissão de Promoção da Legalidade Racial, atualmente sou conselheiro da Casa, mas não vim representando a nossa entidade central e nos parece que também não existiu um convite específico à presidência. Então, acho que seja um ponto a ser conferido, porque não pode ser tratado como uma ausência deliberada se esse convite não tivesse sido formalizado. E, por fim, trazer que, em relação ao que está sendo colocado pelas prerrogativas, o que foi colocado no sentido das prerrogativas da advocacia, como até adiantado pelo nosso... Pelo que eu entendi, também tem uma formação jurídica, não sei se já foi advogado, mas está hoje nos representando, representando a polícia civil, de que a gente vem fazendo um trabalho no que diz respeito à garantia das prerrogativas da advocacia. A gente sabe que a gente ainda está distante do ideal, mas ano passado, inclusive, já saiu um relatório que está disponível para toda a advocacia, no sentido de tudo que foi feito por parte da gestão da OAB nesses últimos dois anos e meio, para garantia da defesa das prerrogativas, tanto no sentido interno, com a formação de delegados prerrogativos, mas também em conexões feitas com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia penal, como também foi citado pela Sabrina, que representa a Secretaria de Segurança Pública, em relação à questão dos agendamentos, etc. Então, são informações públicas, eu não vou aqui me delongar nesse sentido, mas é isso. Deputado, eu queria só... A vontade, a vontade. Primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Paulo, meu amigo, colega advogado, doutor Sérgio, se não me engano, por terem chamado a atenção, talvez, por descuido meu, eu tenha dado a impressão que a Anacrim é contra o posse de arma de advogado, que não é o caso, em definitivo. Pelo contrário, o doutor Bruno Cândido é o presidente da Anacrim, enquanto da Comissão de Prerrogativa dos Advogados, a Comissão Federal, inclusive, emitiu um parecer pela isonomia do advogado com o promotor e com o juiz, no qual ele se posiciona favoravelmente à posse e à porte de arma por parte dos advogados. É uma posição pessoal minha, sou eu, pessoalmente, que sou contra essa ideia estapafúrdia de dar um milhão de armas por aí na sociedade. Não é a Anacrim, isso é uma ideia minha, sou só eu que sou contra apagar fogo com gasolina. Mas não sei se é o posicionamento da maioria ou da minoria da Anacrim, sei que, na verdade, é da minoria dos advogados, da minoria das subseções no Estado de Minas Gerais e, enquanto uma pessoa que preza, antes de mais nada, pela democracia, pode ter certeza que a Anacrim vai estar sempre ouvindo os advogados e o posicionamento da Anacrim não é o meu. O posicionamento da Anacrim é da maioria dos nossos membros, é da maioria dos advogados criminalistas. Enquanto isso, podem ficar absolutamente tranquilos. Obrigada. Agora, a Sabrina, da Secretaria de Estado e de Justiça. Só uma pequena consideração e reforçando o que eu tinha falado anteriormente, pelo que foi colocado, a questão do acesso às unidades prisionais e à estrutura, como eu disse, existe uma comissão regulamentada através de uma resolução assinada juntamente com o presidente da OAB, que padroniza o envolvimento de engenheiros, participação, já existe um projeto estruturado, tanto para revitalização e construção de parlatórios, para dar uma estrutura melhor, com segurança e com acesso, tanto para os advogados, quanto para a pessoa privada de liberdade, e existe esse aprimoramento, esse fortalecimento. Então, está sendo conduzido, está em funcionamento, a primeira construção dos parlatórios já está sendo realizada, que é na penitenciária de Francisco Sá, que foi colocada como prioridade pela própria ordem dos advogados, diante da necessidade identificada. Então, existe essa comissão em andamento para a construção e essa estruturação dos parlatórios. Obrigada. Agora, Tenente Coronel Luiz Henrique. Sra. Deputada, chamou a atenção a fala da doutora Marcela Apocalipsa. Nós temos uma subdiretoria na Diretoria de Operações que é responsável pela prevenção da violência doméstica, mas nada impede que a nossa norma seja atualizada e contemple também mulheres advogadas. solicito que faça contato lá. A nossa titular é a Major Jane, que depois, após a audiência, quiser pegar o contato, então eu passo para ela. E eu acho que ela vai ser uma boa companheira nessa luta aí para sensibilizar a autoridade e tal, às vezes mudar a legislação. Acho que vai ser interessante o contato. Boa. Eu vou passar aqui alguns requerimentos. uma leitura rápida, dinâmica, só para vocês terem ideia dos requerimentos que vão ser aprovados na próxima reunião ordinária. Eu só registrar, gente, que os convidados para essa audiência estão no site da Assembleia. Então, desde o dia 11 do 6, quando a gente se propôs a fazer a audiência, acabou que a gente adiou, os convidados estão lá, publicados. Então, assim, a gente marca a audiência, publica. depois os convidados estão lá publicados e consta o presidente da OAB nesse registro. Pode ser que não deu para vir, não quis. Então, a gente pode fazer outras audiências com a presença das comissões da OAB e continuar isso. Não tem, para mim, não tem divergência. inclusive se tiver outras entidades que queiram discutir o programa de proteção, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, fazer seminário do Ministério Público, fazer na Defensoria, nós precisamos conversar com todo mundo e sempre construir rede para a gente avançar. É só essa questão de ordem que eu achei importante registrar. Nós fizemos requerimento, então, para a ordem dos advogados de Minas Gerais, pedindo providência que constitua uma comissão específica. Se a comissão já existe, vai responder para a gente para acompanhar os casos de ameaça, violação, prerrogativa, assassinato dos advogados, também para a ordem dos advogados. Nós vamos encaminhar as notas taquigráficas dessa audiência. Pode ser o vídeo, depois a gente pode refazer esse requerimento, porque as notas taquigráficas demoram, mas a gente pode mandar o vídeo na íntegra para a OAB, para as comissões da OAB acompanhar o que foi discutido aqui, seja encaminhado para a Polícia Militar. O pedido, eu sugeri, tanto para a Polícia Militar para a SEJUSP, ampliar o olho vivo próximo das áreas onde tem os tribunais, porque aí entra e sai advogada, se estiver sendo perseguido, acompanhado, igual você comentou, a situação das advogadas que acompanham as mulheres vítimas de violência, elas precisam de proteção, sim. Toda mulher sob violência precisa de ter proteção do Estado, e cabe ao Estado construir alternativa para que vocês possam também trabalhar. E o olho vivo, eu acho, que pode ajudar, inclusive, a polícia a ter mais dados de quem são as pessoas que perseguem os advogados ou que ameaçam advogados e advogadas. Para a ordem dos advogados, também aqui, tem outro, um pedido de providência, visando a garantia dos profissionais, considerando a elevação dos casos, então, também medidas protetivas, então, tudo aqui é recomendação, eu não mando ninguém, mas a gente recomenda que façam isso, e isso ajuda a gente a fiscalizar. Para a polícia civil, pedido de providência, averigar a possibilidade de criação, à delegacia especializada. Faça um estudo, apresenta para a gente, se precisa aumentar o orçamento, nós estamos aqui aprovando o orçamento hoje na casa, amanhã deve ir a plenário, revisão do orçamento anual, se precisa de orçamento, se precisa de organizar internamente, estamos à disposição para dar uma resposta para a Anacrim sobre essa delegacia especializada. Outro aqui, seja encaminhado o presidente da ordem dos advogados, pedido de informação com as medidas que estão sendo adotadas, as seguranças dos advogados, prerrogativas, não é a mesma coisa? Em caso de advogado, vítima de violência, ah, não, esse aqui é específico para as mulheres, o que a UAB tem feito, o que ajuda a gente a alugar com a polícia civil militar, e o outro aqui, para a polícia militar, seja o USP, pedido de providência para realizar campanhas educativas. Esse aqui está indo para a polícia militar, polícia civil, SEJUSP, e o TJ. Ah, é, o Marcio me ajudou aqui. O TJ para encampar campanhas. Qual é o papel do advogado? E como ele precisa ser protegido por toda a sociedade? Nós não sabemos as motivações para todas as perseguições, mas a sociedade precisa também tomar consciência disso. Não pode atacar o advogado quando fica insatisfeito com a decisão que o juiz deu. Não é o advogado, é o juiz que deu a decisão. Então, a gente também fazer campanha de proteção, porque todo mundo que está nessa mesa precisa de advogado. É verdade. Não tem ninguém que nunca precisou de um advogado para chegar até a justiça. Então, é importante que toda a sociedade assuma esse compromisso. Então, as campanhas são imprescindíveis. Ser justo para fazer campanha, a NACRI, a OAB, a Polícia Militar, o que vocês estão fazendo? Dar transparência, porque isso traz segurança. Só diz que tem investigação, investigação já chegou no autor, ele vai ser responsabilizado. Isso é importante, porque inibe outros crimes, mas também traz um aconchego para a família, porque é muito, o ruim das mortes envolvendo defensores de direitos humanos, pessoas ligadas ao sistema prisional, é porque a pessoa que morre também fica criminalizada. O próprio nome dela fica sujo. Então, quando chega na investigação e sabe a motivação do crime, é muito importante para limpar a imagem e a memória de quem faleceu. Quero agradecer a todos que vieram, foi muito importante essas horas junto, da visibilidade. Senhora deputada, eu não poderia, um segundo, 30 segundos. Sim, eu não poderia, em nome da Anacrim, parabenizar e agradecer a vossa excelência pela realização dessa audiência pública, que é um sucesso absoluto. O intuito era justamente esse, provocar as autoridades para que iniciemos um debate sobre a proteção do advogado no exercício da profissão. E isso foi alcançado com absoluto sucesso. Era isso que queríamos. Ninguém tem a solução, nós temos que ter a humildade de todos nós debatermos, trazermos ideias para formarmos uma convicção plural para que o advogado e o cidadão saiam beneficiados. Vossa Excelência teve a competência de conduzir esse debate com maestria e ainda fazer inúmeros encaminhamentos que certamente irão fortalecer muito a classe. Então, muitíssimo obrigado. Espero que esse seja um de vários debates que possamos protagonizar aqui na Casa do Povo. Obrigada. Estamos aprendendo junto, mas mediação de conflito também, nós aprendemos muito, inclusive no TAPA. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui tiveram, a deputada Beatriz agora, que segurou aqui para mim, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da arte e encerro os trabalhos. Obrigada, gente. Obrigado. 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 Tchau.